É outro, não é? Eu acho que não é o mesmo buraco Mesma planta O papiro, sei lá o que Mesma merda Dei a volta Entrei no mesmo buraco, foi? Mas eu achava que aquele buraco Era aqui Não, não era, eu estava errado E ali tem uma coisa azul diferente Vinagreira manchada Não só não é isso Tá Então vamos procurar o resto que falta Esse portal pode levar a algum local Que interessa pra fora Ou pode ter nos locais dos portais internos 166 metros de profundidade Muito raso Pra plantas que eu acho Que não estão muito rasas E a energia desse bicho Não está lá muito Haha Estamos na base alienígena Ali onde entra com o Cyclops Lembra? Aqui eu não acho Eu não lembro que bioma é aqui Eu sei que aqui é cheio de leviatã Eu prefiro apostar naqueles Nas outras entradas Que a gente não foi E dar uma comida Também das plantas Senão aquelas outras As outras portas Não vão ter nenhuma utilidade Pro jogo absolutamente É Aonde que eu entrei aqui? Por cima Lá Vou deduzir que aqui é o melhor local pra subir Não Cadê? A porta do aquário Deduzo que essa coisa escura Quando a gente Vê em outra posição Ela fica clara Não fica Sembra Entra Nacion adultos Vamos lá Gente Dá Vamos lá Tchau Ah, tá bizarro agora, hein Aonde que era? É, uma plataforma Agora vamos ver aonde que tem a rampa Vai, enche Enche a barrinha roxa Oh, saco Rampa ruim de subir, mas tudo bem Pra um suíte é isso aí mesmo É, eu tô cuidando disso Saco Saco Não tem uma rampa pra subir Nessa merda Só tem as dali de cima mesmo Pode ser que ali seja uma O cara tá chato, hein Vou ver se eu consigo prender lá no teto Porra Tá, tem que ver pra que lado é a rampa É pra lá Tá, então tem que prender no teto de lá Vocês querem que eu morra de sede, né? Não vou morrer de sede porque eu tenho aqui, mas... Ó, qualquer dica é bem-vinda Não tem um patamar aqui Tinha que ter um degrauzinho Pra facilitar Ou eles que fizeram pra você Se você não pegou, dane-se Vá pegar de outro jeito Maldita hora que eu entrei nesse aquário Antes de ir nas outras coisas Não, não, idiota Pode ser, mas eu vou... E se for perigoso As outras coisas Nossa, ele não tá querendo Eu posso subir sem o traje Eu posso Toma Começou aquela babaquice do engajugamento Do traje Isso Isso é bug Não, não é? Vamos lá. Só estou indo com ele porque ele corre mais. Vamos lá. 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 essas coisas, mostrando do aquário, tá, Yin Yang não foi, ah não, Yin Yang que a gente foi, foi essa aqui, foi a primeira, essa não é a do tubo né o pomba, cara como eu odeio isso o teto é alto, não tem motivo tá, então aqui deve ter nesse local a 300 metros de profundidade, eu vou deduzir que a gente vai encontrar um dos cinco bagulhos, eu queria abrir o meu inventário, não pode abrir teleportando, agora tem um problema realmente de energia dessa porcaria aqui tá, aqui a gente explorou, mas a gente não sabia o que que tava procurando só relembrando, memoriza aí se vocês verem alguma coisa, ó, o verde já tem queremos haste ocular, é bem característica, essa eu já vi a semente de erva fantasma, a amostra de fungo e a amostra de arbusto de bulbo isso aqui eu acho que não é e nem tem nome isso, então não é mesmo foi bom ter vindo com praja, 300 metros de profundidade é chato assim, tem sal opa, será que é esse bagulhão? o que é isso? a amostra de bulbo comum deixa eu só voltar pra cá pra ver se é isso a amostra de arbusto de bulbo, pode ser pegar ou esfaquear tá então eu tava certo, realmente cada local deve ser um local pra pegar essas coisas já foram dois eu devia deixar no inventário só pra ficar mais fácil de visualizar a coisa do que já completou tá então isso aí já foi também agora precisamos só de outros três eu vou deduzir que não são aqui que a gente já pegou aqui alguém me mostra aonde que tá aonde a gente saiu ai jesus foi daqui tá aqui eu só tô dando uma explorada de besta pra ver se tem alguma coisa mas eu acho que não vai ter nada vocês viram que foi bem na porta tá bem facilitada a coisa ó e é um habitat que eu não conheço eu não conhecia não sei se vocês já viram isso só pra gente ter noção da onde a gente tá a gente tá a uma distância de um quilômetro da Netune e aqui temos mais titânio se a gente quiser construir uma sala maior lá na porta a gente tem mais titânio pra fazer mais árvore ó tô levando porque isso não vai ocupar espaço a gente indo comer lá deixa num armário lá dentro vai que em cada local que a gente sair tem alguma coisa e juntando eles todos faz o reator nuclear o reator térmico sei lá tudo é possível tá não existe espaço tá bom que isso tá louco sai daí gente viaja não tomamos bastante dano na armadura mas o que mais me preocupa é só a bateria o resto não me interessa não não vou ler essa aqui não só só quero botar no atalho aqui o consertador a gente tá correndo as salas no sentido horário então no sentido horário a próxima é ali podiam corrigir esse bug né tá como se tivesse com água não tem água aqui tá aqui é a do sentido horário ó nem assim resolve mas eu vou lá guardar o titânio e que não tem mais espaço pensei que tinha bugado essa merda agora jura enquanto não desfizer isso não vai dar tô fingindo que eu tô pulando vamos ver se ele passando por aqui resolve tá agora eu acho que foi senta muito bem tá o titânio isso aí é pra cá mesmo tá bora lá só pra comer rápido ah os itens eu vou guardar comigo parece um anão acho que eles exageraram na altura ai cara que susto mas o a a a a a a a a Production, offline. Tá, então aqui já tem itens, tá, show de bola, pode construir até mais uma planta pra não ter tanta escassez, ó. Estranho, ele permitia. Essa foi a última, realmente foi bom eu ter construído, porque agora a gente vai ficar sem comida um tempo. Tudo bem. Na próxima eu... Essa eu vou comer. Na próxima eu construo. Aquela já tá plantada. Achei que eu ia conseguir comer melhor lá. Então dois não é suficiente. Cubo a gente tem suficiente, gente. Eu acho que sim. Esse é o local que a gente tá indo. Não, merda! De novo, continuando aqui. Oh, merda! Sentido horário. Cara, cara, aqui não é onde a gente foi? Não. Não é porque tá fechado. Acho que já, já a gente vai ter que farmar mais cubo. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... Oh, besta! Aí, podia fazer uma experiência. Botar o traje de prawn no portal. Botar o cubo. Ver se ele ia teleportar sem a gente. E depois a gente entrar. Vai que essa merda aí destrói o traje. Eu me ferro. 239 metros. Tranquilão. Vou assumir que é só um item em cada canto. Então, a gente achando um item, eu não vou nem procurar o segundo. Em cada canto que a gente for. Ok. Opa! Lítio! Olha lá! Se a gente quisesse lítio pra fazer alguma coisa...